Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer uma análise das 10 primeiras formas, de um total de 27, publicadas no livro de Hwang Ki, fundador da escola Mudokwon, uma das 9 escolas tradicionais de artes marciais coreanas. Para não tornar esse vídeo muito longo, dividirei esse conteúdo em dois vídeos, onde no segundo apresentarei uma análise das demais 17 formas, bem como daremos uma passadinha rápida. Nas edições dos livros do general Choi On-hee, e para não gerar confusão, pronunciarei o seu nome, como é pronunciado normalmente no Brasil, general Choi ou apenas Choi. Perceberemos também a influência de outras artes marciais na formação do Taekwondo, principalmente artes marciais japonesas e chinesas. Vamos conferir? Não saia daí! É perfeitamente compreensível que as artes marciais coreanas em sua origem sofreram influência de outras artes marciais, tanto japonesas quanto chinesas. Se dermos uma lida rápida sobre a história da Coreia, perceberemos que ao longo do tempo, desde sua origem, a mesma vivenciou inúmeros conflitos e invasões de outros países. Durante a ocupação japonesa, por exemplo, os japoneses impuseram um regime de terror na Península Coreana. Milhares de pessoas foram jogadas em campos de trabalhos forçados ou em fábricas onde trabalhavam em condições análogas à escravidão. Foram impostas também uma série de leis que visavam suprir a cultura coreana e iniciar um processo de assimilação forçada. A língua coreana, por exemplo, foi banida. A literatura e as canções nacionais foram proibidas. Nomes próprios de origem coreana foram barrados, com as famílias sendo obrigadas a darem os nomes dos seus filhos com origem japonesa. A repressão cultural e a brutalização da população nativa coreana, pelas mãos dos japoneses, persistiu por três décadas e meia. Desta forma, levando-se em consideração estes aspectos, fica de fato impossível de acreditar que as artes marciais coreanas não sofreram influência, assim como sua própria cultura. Em 1958, foi publicado o livro de Hwang Ki. Hwang Ki nasceu em 9 de novembro de 1914 e faleceu em 14 de julho de 2002. Hwang foi uma das figuras mais importantes e influentes nas artes marciais coreanas. Ele foi o fundador da escola do estilo Tansudo Mudokwan, que foi uma das cinco escolas originais de artes marciais coreanas após a ocupação japonesa. Seu livro recebeu o título de Tansudo Textbook. Muitos consideram este o primeiro livro de Taekwondo publicado. Contudo, em 1959, um ano depois, foi publicado outro livro, agora pelo general Choi, e com o título Taekwondo. Quanto ao livro de Hwang Ki, as alegações são que o livro não é sobre Taekwondo, não trata sobre Taekwondo, mas sim Tansudo, conforme sugere o título do mesmo. Talvez este fato se dê por alguns motivos. Pode ser porque a escola Mudokwan se manteve separada por um tempo das outras escolas na época. E também porque o estilo de arte marcial de Hwang se mantém viva até hoje, utilizando, inclusive, o mesmo nome, Tansudo. Agora, a Mudokwan, como citado anteriormente, é uma das nove escolas originais de artes marciais coreanas. E este livro é sobre uma das artes marciais coreanas que era praticado na Coreia na época. Na página 19 do livro, há alguns aspectos interessantes. Nela, Hwang lista as formas que eram praticadas na época e ainda são praticadas no Tansudo e também por alguns praticantes de Taekwondo até os dias atuais. Nestas formas, podemos extrair uma série de informações reveladoras. Em primeiro lugar, a grafia dos nomes dessas formas. Hwang lista uma série de cinco formas que são chamadas de formas Pinyan. Estas são claramente as formas Pinyan do Karatê. Porém, aqui, Hwang usa o nome de Okinawa ao invés do japonês, que seria Heian. Ao contrário dos dias atuais que temos como nossa aliada à internet, e nela podemos encontrar inúmeros dicionários que traduzem palavras coreanas para japonês e vice-versa, Hwang, na época, apenas melhor aproxima a pronúncia japonesa de cada forma, utilizando o alfabeto coreano. Vamos fazer uma análise agora das dez primeiras formas da sessão 1. Na forma número 1, temos escrito Kicho Hyon. Este é realmente o nome correto da forma, Kicho. Uma série de três formas básicas, ainda praticadas em algumas escolas atualmente. A partir daí, temos o nome descrito da sequência das três formas até o item 3. Agora, vamos à forma do item 4, Pinyan Chodan. Aqui, claramente, Hwang se refere ao Pinyan, uma série de cinco formas básicas chamadas de Heian, no Karatê japonês. O nome atual em coreano dessas formas é Pyongan, ainda praticadas em algumas escolas atualmente. Na sequência, temos os nomes definindo as demais quatro formas. Agora, vamos prestar atenção na forma descrita no item 9. O nome da forma é Naihangchi Chodan. Uma série de três formas, das quais esta é a primeira. A série também é chamada de Teki em japonês e Cholgi em coreano. Naihangchi, inicialmente, era uma forma, um kata, bem longo, derivado do estilo chinês Dantui, que foi dividido em três menores, Chodan, Nidan e Sandan, popularizado nas escolas descendentes do estilo Shorinhyu. Outra observação importante agora no item 10. O nome da forma é Pazhai. Pazhai ou Pazhai é o nome japonês de um kata praticado no Karatê nos mais variados estilos. Seu nome traduzido para o coreano fica Pazhai. Até aqui não há nada de esquisito nas formas da sessão 1. Essa é uma lista bastante padronizada de formas que os estudantes praticam até hoje, à medida que avançam até a faixa preta no Tangsudon. O que interessa principalmente nessa sessão é como o One se aproximou da pronúncia das formas japonesas para o coreano, o que acontece também na sessão 2 das formas, porém com particularidades muito interessantes. Obrigado pela paciência de assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo desta primeira parte do vídeo. Confira sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações. Até a segunda etapa do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho